Sessão especial. Este homem não sentidor. Foi criado para matar. Não foi criado para servir e proteger. E assumir uma nova identidade secreta. Você não tem que ter com quem está lidando. Agora combate o crime como Máscara Negra. Com Jet Li, o astro de máquina mortífera 4. E o inédito na Sessão Especial. Neste domingo, oito e meia da noite. Bundy. Mais vida no ar.